Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é bom sempre voltar aqui e contar ainda outras histórias para você que está aí na sua casa. É muito bom, eu adoro contar histórias. E você, gosta de ouvir histórias? Hum, que bom! Se prepare! Mas antes de começar, eu vou me descrever para você. Meu nome é Helene Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo é bem comprido e castanho escuro. Eu estou vestindo uma blusa amarela, cheia de manchinhas azuis, um casaquinho azul marinho e aqui é o estúdio da Multirio com muitas cores, muitos objetos que fazem lembrar uma sala de aula. É muito bom estar pertinho de você. Bom, no aplicativo Rio Educa em Casa, você pode ouvir esta história e ainda muitas outras. É só você acessar a aba do Rio Educopédia. Além disso, na aba da sala de leitura, você tem muitas histórias para você ler e também ouvir através dos seus responsáveis. Os adultos da sua casa podem lhe ajudar e ler muitas histórias para vocês. Ah, isso é muito importante para o crescimento dos nossos pequeninos. Ouvir histórias ajuda muito na alfabetização deles. Então, eu sempre conto com vocês. A história de hoje fala de dois animais. Esses bichinhos vão passar por uma situação bem apertada. Vocês vão conferir. A história chama-se a raposa e a cegonha. Era uma vez uma raposa. A raposa é um animal bem espertalhão. E ela vivia traiçoeira, lá pela floresta, andando, espreitando. Quem será que ela vai pegar dessa vez? Raposas são bichos muito espertos. Mas, dessa vez, ela estava meio desconfiada. Todos os animais estavam fugindo dela. Não havia mais nenhum animal que quisesse ser seu amigo. A raposa estava ficando bem solitária e entristecida também. E vinha passando por ali uma certa cegonha. Olha só. A cegonha é uma ave que voa alto. Tem um bico muito comprido. Ela estava muito triste. E aí, nisso que a cegonha se aproximou, a raposa resolveu fazer um convite. Quem sabe a cegonha aceita. Afinal, ela estava sozinha e sem amigos. Dona cegonha gostaria de jantar em minha casa? A cegonha ficou meio desconfiada. Mas, resolveu aceitar o convite. Percebeu que a raposa estava muito entristecida e gostaria de alegrá-la. Então, ambas foram para as suas casas e se preparar para aquela noite de jantar. Sabe o que a raposa fez? A raposa preparou uma gostosa sopa e resolveu servir em dois pratos rasos. Eles estão bem aqui. E eu vou colocá-los aqui para que você possa perceber a dificuldade que foi para a dona cegonha. Blim, blom! Oh, dona cegonha, você chegou! Pode entrar! Seja bem-vinda! Veja, preparei uma sopa muito gostosa. Vou servir aqui nos pratos rasos. E então, pegou da sopa e colocou nos pratos. A dona raposa começou a comer e tomar aquela sopa todinha. Nossa, está muito gostosa! Mas, a cegonha não conseguia comer. O seu bico é muito comprido, não dá! Ah, 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 dona raposa, não consigo nem perceber o sabor, senti nada, nadinha! Não? Não consegue? Mas veja, é muito fácil, está muito gostosa. Dona cegonha só fez bicar o prato. Bem, vou embora. Não consigo comer, então vou embora. E foi-se. A raposa não ficou muito incomodada e resolveu guardar o restinho da sopa. No dia seguinte, elas se encontraram novamente. Dona raposa estava com o bico até amassado. Dona cegonha, de tanto que tentou bicar a sopa naquele prato. A raposa ficou até um pouco envergonhada nesse encontro. E a cegonha tinha um convite para fazer. Dona raposa, quer ir à minha casa logo mais? Também quero fazer-lhe um jantar. E a raposa, obviamente, aceitou. Estava fazendo amizade. Foram as duas para a sua casa. Mais tarde, quando a raposa chegou na casa da cegonha, olha aonde a dona cegonha resolveu servir a sopa. Em dois jarros. Dois jarros compridos, que tinham uma boca mais estreita, com um fundo mais largo. A cegonha não teve nenhum problema para tomar a sopa. Ela enfiava o seu bico comprido lá dentro, enquanto a raposa não conseguia. Hum, que sopa gostosa! Eu não consigo sentir o sabor, dona cegonha. Não consegue? É só enfiar o bico lá dentro. Mas o meu bico é curto. Não consigo, dona cegonha. Vou embora. E lá se foi, dona raposa. Bem, no dia seguinte, os dois animais se encontraram. E colocaram os pratos na mesa, digamos assim, para esclarecer o que tinha acontecido naquele jantar. Nenhuma das duas pensou na outra. Na verdade, dona cegonha foi bem vingativa. Ela resolveu fazer o mesmo com a raposa, colocando a sopa num recipiente onde ela não conseguia beber. Bom, a história de hoje nos ensina a tratar bem os nossos amigos. Você gosta de ser bem recepcionado na casa dos outros? Então, faça o mesmo pelas pessoas. Receba bem os seus amigos. Isso é muito bom. Vai te trazer muita alegria e também vai trazer muita felicidade para toda a sua vida. E então, pessoal? Vocês sabem me dizer quem são os personagens da história de hoje? Claro, a raposa que está bem aqui e a cegonha, nossa ave de bico bem grandão. Você sabe me dizer quem convidou quem primeiro? A raposa convidou a cegonha ou a cegonha convidou a raposa? Ah, foi a raposa que convidou a dona cegonha para jantar em sua casa. E depois, o contrário. Você sabe me dizer em que recipiente ou em que tipo de louça a raposa serviu a sopa para a cegonha? Ah, pensa aí. Foi em pratos rasos. Isso aí. E qual foi o objeto de cozinha que a cegonha utilizou para servir a sopa para a raposa? Na verdade, pode até ter esse objeto na nossa cozinha. Mas ele é um objeto de enfeite da nossa casa. Pode ter na sala, na cozinha, até no quarto. Já sabe o que é? Ela utilizou um vaso. um vasinho assim, olha, que a gente põe flores. A cegonha foi muito vingativa. Colocou aqui, pois sabia que a dona raposa não conseguiria tomar a sopa toda. Afinal, a raposa tinha feito o mesmo com ela no dia anterior. Eu vou ajudar você a fazer uma atividade muito legal agora. Eu trouxe três animais para a gente fazer com dobradura. Dois estão aqui. E o terceiro, eu já vou contar para você qual será. Você só precisa separar folhas de papel colorido aí na sua casa. Se você não tiver papel colorido, você pode pegar uma folha branca e pintá-la. Eu tenho algumas aqui que eu trouxe separadinhas para a gente fazer a nossa raposa e a nossa cegonha. primeiro vamos fazer a cegonha, tá bom? É muito fácil. Com uma folha de papel em branco, você vai recortar um triângulo. Lembra como é que é o triângulo? É aquela forma geométrica que tem três lados. Você vai recortar uma parte menor e outras duas grandonas, assim. E só vai dobrar ao meio. Olha como é fácil. Se você quiser, pode preencher olhinhos aqui na lateral, como é uma cegonha de verdade. Tá legal? Esse é muito fácil. Agora eu vou ensinar você a fazer uma raposa. Para me ajudar, vou apoiar aqui nessa mesa. Depois que você fizer essa dobra ao meio, olha, eu já até deixei marcadinho aqui para facilitar para a gente. Você vai dobrar mais uma vez ao meio. só para a gente ter essa marquinha aqui central. E vai abrir novamente e trazer essa lateral aqui só de uma das partes, a outra vai ficar para trás, para esta metade aqui que nós marcamos. Então, vai ficar assim, olha. Tá vendo que já dá um ar de orelhinha aqui, olha. Do outro lado, vamos fazer o mesmo. mesmo trazer esta parte aqui para o meio da marca que fizemos. E eu vou passar cola aqui para prender a minha raposinha. e aí a gente põe a cola para prender a orelhinha da raposa. Tá bom? Vai precisar segurar um tempinho, tá? Porque aí ela vai ficar assim, olha. Desse jeitinho aqui. É só você arrebitar as orelhinhas bem para fora. Essa não vai colar agora. Então, eu vou terminar de botar os olhinhos, mas ela vai ficar assim. Para fazer os olhinhos, precisamos de dois círculos, assim, dois círculos branquinhos. Vou também passar a colinha aqui. Um de cada lado. e com uma canetinha você vai fazer os olhos da raposa. Bem assim. Já vou te mostrar. Assim, olha. E agora só falta fazer o nariz. E é só pintar essa pontinha aqui. Vai ficar desse jeitinho. e assim você já tem um personagem da história, a raposa, e o outro segundo, a cegonha. E qual seria o terceiro personagem? Bom, a raposa aparece em muitas histórias e eu quero contar uma outra para você. A história do galo e da raposa. O galo e a raposa. Era uma vez lá na floresta uma galinha um galo que vivia tomando conta do seu galinheiro. E aí veio se aproximando uma raposa. Rapidamente o galo subiu num galho bem alto pois raposas gostam de comer galos e galinhas. Então, a raposa disse seu galo não precisa ter medo desse daí. Saiu um novo decreto. Pode descer agora todos seremos amigos. O galo desconfiado não deu ouvidos para a raposa e fingiu olhar de longe quem vinha vindo. Ah, dona raposa, sabe quem vem lá longe? Um monte de cachorros. Mas não precisa ter medo pois agora todos somos amigos. E aí a raposa que não era boba nem nada e sabia que tinha inventado aquele decreto deu no pé pois cães gostam de comer raposas e foi embora. O galo bem espertalhão percebeu o que a dona raposa estava inventando e também inventou uma outra história para afugentar aquela raposa que estava afim ó de comê-lo. Nós vamos fazer agora uma dobradura de galo. Você quer aprender? já vou te ensinar separa aí uma folha pinta de amarelo e vem dobrar comigo. Essa folhinha aqui amarela já trouxe colorida vou apoiar aqui na mesa e só o que nós vamos precisar fazer é dobrar colar e pintar. Dobra a folha ao meio assim como um triângulo depois abra e dobra a folha assim olha com as pontas para a dobra do meio agora o que você tem que fazer é dobrar o bico para baixo assim e dessa parte aqui que é aberta você vai dobrar para dentro ou para dentro assim a parte aberta entenderam? A parte que é aberta dobrando para dentro o que você tem que fazer agora é puxar o biquinho do galo assim olha o rabinho para cá e aí você marca a parte de baixo e agora você vai dobrar esse biquinho aqui para dentro formando a cabeça do galo tudo bem? Eu trouxe aqui já prontinho também uma crista que eu desenhei num papel vermelho tá vendo? É só você medir num papel o tamanho da cabecinha do galo e fazer a crista assim olha que legal que vai ficar depois você desenha olhinhos e prontinho tem aí um galo para você contar a história do galo e da raposa e dessa forma a gente tem o desafio de hoje montar todas essas dobraduras e contar e recontar as histórias do dia para as pessoas da sua família é isso pessoal hoje nós contamos duas histórias a cegonha e a raposa e também o galo e a raposa nós tivemos três personagens principais na história de hoje eu espero te ver aqui da próxima vez um beijo e até lá